Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 1 João, capítulo 4, versos 17 a 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós somos filhos de Deus porque aceitamos o seu amor, o seu sacrifício na cruz do Calvário para salvar. E quando esse amor irresistível nos atinge, ele é visto em nós por todos. E quando nos ouvem falar e testemunhar desse amor, não importando as consequências, é porque lançamos fora o medo. Que possamos buscar dia a dia desse perfeito amor. Oremos? Meu Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor e misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por esse amor tão grandioso, que nos ajuda a lançarmos fora o medo, que não tenhamos vergonha, nem temor de pregar o Evangelho, seja lá quem for. Nós precisamos realmente ser aperfeiçoados dia a dia, recebendo esse amor, vindo direto do Teu trono, Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.